Chama-me Tarzã, por tudo e por nada Porque ando descalço e como banana Chama-me Tarzã, por tudo e por nada Porque ando descalço e como banana Diga às portuguesas e às canadiana Podem balançar nas minhas vianas Oi, 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 balança para cá Oi, 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 balança para lá Oi, 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 balança para cá As minhas amigas chamam-me Tarzã Vamos para a selva, vem daí, vamos dançar O balharia que não só está a começar É euforia, todo mundo vai gritar Olha o Tarzã, que veio traficar Chama-me Tarzã, por tudo e por nada Porque ando descalço e como banana Diga às portuguesas e às canadiana Podem balançar nas minhas vianas Oi, 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 balança para cá Oi, 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 balança para lá Oi, 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 balança para cá As minhas amigas chamam-me Tarzã Chama-me Tarzã Oi, 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 balança para cá Oi, 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 balança para lá Oi, 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 balança para cá As minhas amigas chamam-me Tarzã Chama-me Tarzã Por tudo e por nada Porque ando descalço e como banana Diga às portuguesas e às canadiana Podem balançar nas minhas vianas Oi, 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 balança para cá Oi, 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 balança para lá Oi, 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 balança para cá As minhas amigas chamam-me Tarzã Oi, 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 balança para cá Oi, 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 balança para lá Oi, 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 balança para cá As minhas amigas chamam-me Tarzã Oi, 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 balança para cá Oi, 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 balança para lá Oi, 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 balança para cá As minhas amigas chamam-me Tarzã Chama-me Tarzã Por tudo e por nada Porque ando descalço E como banana Figa a portugueses e às canadiana Podem balançar Nas minhas vianas Oi, 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 balança para cá Oi, 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 balança pra lá Oi, 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 balança pra cá As minhas amigas chamam-me Barça